Concluiu a perícia sobre o acidente que matou quatro crianças no distrito São Luís, em Londrina, no mês passado. O Pedro Marconi, ao vivo, tá aqui pra trazer os detalhes. Boa noite, Pedro. Já se sabe o que causou essa tragédia? Já se sabe sim, Lucas. Uma boa noite para você, para a Camila e para todos que nos acompanham. A Polícia Científica divulgou hoje o resultado da perícia que foi feita na rodovia onde aconteceu esse trágico acidente. Segundo a criminalística, o sol atrapalhou a visão do motorista da Kombi, que atropelou as crianças, um senhor de 73 anos. Essa versão já vinha sendo apresentada por esse idoso no depoimento à Polícia Civil. Segundo a Polícia Científica, o pôr do sol, os raios, ali impedem que a pessoa veja com clareza a curva que tem no trecho e, nesse caso, as crianças que estavam à margem da rodovia. Destacando que, nesse trecho, não tem calçada. Segundo a Polícia Científica, não foi possível calcular a velocidade mínima exata que a Kombi estava transitando, mas esse veículo estaria com condições normais, mecânicas e também no sistema de freios. O motorista chegou a ser preso no dia do acidente, no dia 15 de setembro, mas foi liberado no dia seguinte, durante a audiência de custódia. Nessa tragédia, morreram quatro crianças, as irmãs Kemeni, que tinha 11 anos, e Kelly, de 6 anos, e também os gêmeos Adrian e Vinícius, ambos de 7 anos. Lucas. Pedro Marconi, muito obrigado pelas informações ao vivo de Londrina. E um ônibus pegou fogo na madrugada de hoje, na PR9...